Pai, mãe, eu descobri a minha vocação. É essa a vida que eu quero pra mim. Agora eu não tenho mais dúvida nenhuma que eu quero ser músico. Essa história é de músico de novo, meu filho. Peraí, você não vai embarreirar minha carreira de novo, né? Bernardo, nós já conversamos sobre isso. A carreira de músico é muito incerta, meu filho. Seu pai tem razão. Engenharia civil é muito mais seguro. Olha, e depois, quando você terminar a faculdade, você vai poder trabalhar na PR3, uma grande empresa. Tá bom, tá bom, sei disso. Eu queria demais agradar vocês, mas o que eu posso fazer? Eu descobri hoje que é o que eu quero pra mim, entendeu? Eu quero ser músico, eu quero trabalhar com música. E é com música que você quer morrer de fome, é isso? Claro que não, mãe. Pô, o Renato tá me dando maior força. Esse PAC vai começar a rolar uma graninha agora. A única coisa que eu queria era o apoio de você, só isso. Você sabe que eu jamais vou te dar esse apoio, né? Calma aí. Peraí, pai. Você vai embarreirar minha carreira, é isso? Não. Eu não posso te obrigar a fazer uma coisa que você não quer. Ah, amém, dom, homem, senhor. Obrigado, pai. Mas daqui pra frente, meu filho, se você quer mesmo ser um músico profissional, você vai ter que ganhar teu próprio dinheiro. Quê? É, isso mesmo. Essa vida mansa de mesada acabou. Você vai ter que se sustentar como músico profissional. Uhum. Vocês que falaram que não iam me obrigar a nada, né? Tô vendo, baita diferença, né? Tem sim. A gente quer que você veja a dificuldade da carreira de músico e a besteira que você vai fazer com a sua vida. Tá bom. Eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, vou me sustentar e eu vou ser músico. Com licença. Ué, Clarinha. Aconteceu alguma coisa? Nada. Não, não. Ué. Tem sangue aqui? Caraca, o limão é meu. Será que a bolada que você deu na ela machucou? Será, limão? Mãe? O que foi, minha filha? Você brigou com seus amiguinhos? Amiguinhos, mãe. Eu não tenho amiguinhos. Eu tenho amigos. O que aconteceu? Eu acho que eu fiquei, sabe? Ficou o quê? Vou ter que desenhar. Olha. Ai, a minha menina. Agora é uma mocinha. Ai, que cojolinho. Sim, mamãe. Lindo? Não é lindo. Eu tô morrendo de vergonha. Foi na frente dos meus amigos. Qual é o problema? Maior mico, né? Eu nunca mais vou ter coragem de olhar na cara deles. Ah, que besteira. Olha, a primeira menstruação é motivo de orgulho, de comemoração e não de vergonha. Mas eu tô morrendo de vergonha. Ai, que besteira. Olha, vamos no banheiro que eu vou te ajudar, vou te ensinar como é que usa um absorvente. Vem. Clarinha. Tá tudo bem com você? Clarinha, você se machucou? Não foi nada. Aconteceu alguma coisa? Não sei se... Não, não, não aconteceu nada. Vamos brincar na piscina? Já volto. Vamos começar. Que carrapato esse Luquém. Tinha que sentar do nosso lado no cinema. Que saco. Não, peraí, deixa eu entender. Agora ele vai ficar seguindo a gente sempre, é isso? Não, a última coisa que eu quero na vida é o Luca atrás de mim. Somos dois. Calma aí, calma aí. Deve ser ele. É. É ele. O que esse cara quer? Ah, sei lá, ele tá obcecado por mim. Você quer que eu fale com ele? Não, não. Não, eu falo. Não, Victor, pode deixar, tá? Eu dou um jeito. E daqui a pouco ele se conforma e fica tudo bem. Espero. Ah, que droga, a Valentina não me atende, mano. Ué, vocês não tinham terminado? Oi, Luca. Oi, Caju. Oi. Me dá um tipo de pincelho de pouco, por favor? Não, mas, ok. E aí, Juju, tudo bem? Tudo bem. Me diz aí, quando vai ser o ensaio das delícias? Ah, vai ser agora. Olha o maluco, tá aqui aí? Não, não, perguntei só por curiosidade. Obrigado. Então tá. Pedura aí pra mim, tá? Peduro. Bem, tchau. Tchau. Eita, você só bolada que machucou a Clarinha. Que isso, Limão, que viagem. A bola foi fraquinha, não teve força nenhuma. Mesmo assim pode ser machucada. Você não viu sangue na cadeira? Claro que não, Limão, a bola não teve força nenhuma. É, com essa sua mão pesada aí, só pode ter sido isso. Meu pai foi muito, mas muito claro comigo. Falou que se eu quiser ser músico, acabou a mesada, não ganho mais um real e eu vou ter que me virar sozinho. É, amor, isso é chato, mas assim, acho que não precisa de você ficar grilado não, sabe? Você é talentoso, super carismático e tem o Renato também, querendo investir na tua carreira. Não, mas tem uma coisa que tá me deixando bem grilado assim, que é que eu faça a dupla com uma cantora. Cantora? Como assim? Tipo, ela é de mercado, ele falou que não tem muitas duplas por aí, então se eu tiver com uma cantora é mais fácil pra me lançar, entendeu? Entendi, entendi. E assim, essa cantora vai ser do tipo bonitona, modelo, sabe? É, relaxa que mais linda do que você é impossível. Tô falando sério, tá, Bernardo? Ah, é tão bonitinha, que gracinha, com ciúme que você fica... Eu tô com ciúme mesmo, entendeu? Me deixa, mas tudo bem, tudo bem, tá? Eu não vou ficar embarreirando tua carreira não, vou segurar minha onda, relaxa. Ah, não, 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 calma aí, calma aí, peraí, peraí, peraí. Hum, tem... Tem uma pessoa, uma menina, que eu acho que você não vai ter ciúmes assim nem por um decreto. Por quê? Ela é feia, por acaso? Não, claro que não, o contrário, ela é tipo... top, entendeu? Ela é linda, maravilhosa. Então fala quem é louco. Você. Dá pra fazer a dupla comigo?